O campo tá molhado, o Farias vai chegar a tempo. Cruzou rasteiro, o Farias, boa bola, o Alisson corta a luz, lindo! Gol! Thiago Ribeiro! Bateu forte, firme pro gol, Thiago Ribeiro. Abrindo o placar na arena do Jacaré. Um contra-golpe rapidíssimo do Cruzeiro. O Farias levantou a cabeça, tocou pro Alisson, também com visão de jogo, que corta a luz. Thiago Ribeiro teve o trabalho de chegar batendo. Foi competente o Thiago Ribeiro. Um para o Cruzeiro, zero para o Democrata.